Fala aí galera, aqui é o Pedro Kalipi mostrando mais um vídeo pra vocês e aqui vai ser um... E vai ser um vídeo de Adelho, pode ser um... É um vídeo que muitos conhecem e outros não conhecem. Vamos lá, iniciar no jogo. Eu vou botar no modo história pra vocês verem. Pronto, olha aí, é essa história. Caiu. Isso é o principal da história. Aí depois tem uma outra parte, agora que começa o jogo. Parece um dedo ali. Vamos fazer um... Parece uma picareta. Minha cabeça. Por quanto tempo eu estive desacordada? E olha só gente. Vamos ver. Vamos deixar o bicho ali em paz, né? E vamos... Eu devo ter caído dele quando nós sofremos o acidente. Ai, olha quando a gente vai entrando. Nossa, que pega. Ai, o que é que nós temos que fazer? Vamos pegar a picareta. Não é que é a picareta? Ai, olha só. Deixa eu passar. Que desgraça. Ei, não estou tão mal. Estou? Rog, mais ou menos o mesmo de sempre. Bem, foi gentil da sua parte se juntar aqui. Isso é estilo. Onde? No helicóptero. E algo é marinha? Você deve ter batido a sua cabeça bem forte, porque eu não vou. Algo estranho está acontecendo aqui. Ah, eu espero não estar sangrando. Acho que o kit médico está em algum lugar por aqui. Bom, gente, dizem que a história de aderão são dois pesquisadores sobreviventes. A história de aderão são dois pesquisadores sobreviventes. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Coisas de muitas coisas. Bom, tem coisas boas aqui. Ah, aqui é um kit médico. Uau! Nada melhor. Eu me acidentaria assim novamente. Uau! Tudo está girando. Você teria um pouco d'água? Já sei, gente. Já sai clicando, tá ligado? Não, gente. Tem que prestar atenção. Pé de cabra. Chapéu, chapéu. Cadê o chapéu? Olha ali o chapéu. Olha ali. E aí, gente, não são os úteis. Peraí. Só um exemplo. Vou pegar a água ali por carinha. Vou ver o que você me espera no bicho. Hum! 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 Vamos lá. 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 Bom, aqui a gente está falando para eu me baixar. Vou baixar a atualização para continuar a sua jornada. Bom, gente, eu vou baixar no próximo episódio. Então, valeu!